Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Olha aquele turãozinho! Já tá uma gatinha nova no bonde, ó! Calma aí o da mina, brother! Pra vocês aí de Santos! Ah! Que delícia! Uou! Ah! Que delícia! O bonde reunido! Na parte do vídeo, vamos ver se a gente deixa um pouquinho de bateria pra poder filmar um pouquinho da estrada à volta. Mas é nóis aqui, reunidos em Santos. Com vocês, muito obrigado pela... por tudo que aconteceu. Caraca, uma areia, moleque! Olha o bonde, como é que tá, moleque! Pesado, família! Vamo me seguir aí no Instagram, família! Na page aí, sempre tem aí nossas fotos aí, que a gente tira quando a gente marca os rolês. Todo mundo aí, sempre juntos. Até depois do fim, tamo aqui com a quadrilha LN. Certo, mano? O nosso rolê é pesado. O nosso rolê é pesado. a gente chama todos vocês. Pode ser chopper, XT, nave, 300, 125, né? A CG ali com nós. Vambora! Vambora! Vambora, porque é o seguinte, os caras vêm... Algo menos... CGzinho do moleque verdinho ali, zero, no peso. Agradecer a todos vocês que vêm aí. Resistirar esse momento lindo que foi nosso hoje aí. E a gente aqui em Santos causando a quadrilha LN. Metania na porra, tio! Metania nervosa! É, família, não esquece daquele like, aquele favorito. Bonito! É! Desculpa, é meio chato você tá falando isso, mas... A gente sempre lembra... Ai, caralho! É, nós que tá em Santos, tio! Santos dominado! Olha o tanto de nego, velho! Tudo nosso! Que delícia! Uou! Olha o radar, olha o radar! Olha o radarzinho da Leves! Tudo dominado, tio! Paramos Santos, os carros nem andam! Falando no vídeo! Falando no vídeo! O carro nem anda, moleque! O que anda é nóis! O que é tudo nosso! Hehehehe! E a mina comendo logo o sanduíche! Aí sim, hein, gata! Ah, será que eu tô sentindo que não vai pegar uma chuvinha, tio? Tomara a Deus que não! Olha o bonde, mano! Pesadão, moleque! Pesadão, moleque! Vem comigo! Vem que vem que vem comigo! Vem com... Vem com... Vem com... Vem com... Vem com... É isso aí, família! Muito obrigado a todos! Tamo junto até depois do fim nesse bagulho mesmo! Ré! Tudo nosso! É nosso, truta! Obrigado, família de Santos! Até depois do fim, juntos! É isso aí, família! Vamos filmar um pouquinho da estrada, fechou? Até o próximo episódio!